Próximo dia em Assassin's Creed Unit Desgraçado, vem pegar o relógio que você me vendeu e você comeu minha mulher Calma aí Viti, fica com tua mulher, ela fede Foda essa minha mulher Viti tá nervoso demais, relaxa cara Ai caralho, fodeu Então vamos todo mundo baixar na delegacia pra resolver esse problema Que porra que tá acontecendo aqui, Olivia? Bem, esse senhor acusa de ter roubá-lo e com medo da mulher dele Ele comeu minha mulher Essa porra é viado, rapaz Arno, faz o seguinte, espera lá em cima Eu tenho que ir lá na rodoviária buscar a Elise, ela tá chegando hoje A Elise? Chega hoje? Tira o olho dela Ela vai meter o pé amanhã de manhã Poxa tio, mas aí você podia deixar ela levar na rodoviária, né? Arno, para, ela não é pro seu bico, tá? Fica aqui com o Olivia e vai passar o serviço pra você Ah, o Olivia é chatão Como é que é, rapaz? Eu disse que te amo, tio Minha talibã Seu vagabundo, vamos fazer alguma coisa? Vagabundo é a senhora sua mãe Você é o merdinha mesmo Olivia, você tem que parar com as implicações que você tem comigo, cara Eu, hein? Poxa Os cavalos tão precisando de polimento Vai logo Sua bicha, hein? O vestido Vai ver só, vou contar pro meu tio Porra, sacanagem, cara, seu Olivia aí Vou mandar ela escovar a cavalo Opa, fala aí, tio Eu tô indo lá, ah Ah, não corre muito não que a carruagem tá potente, hein? Pode deixar Tá bom, tio? Pode ir lá Vai lá, chofer Cavalo tá brilhando, mano Comigo é assim, bota logo o cavalo pra brilhar Seu DLC Seu DLC Espera Ai Ai, tô cansado Calma, cara Que que tá acontecendo? Tenho que entregar essa carta pro seu DLC Com o máximo 100 Ô, ô, ô Calma aí, Leitão Do jeito que tu tá correndo Passando mal desse jeito Tu não vai entregar nada a ninguém Deixa que eu entrego Passa pra mim que eu corro lá Por favor É muito importante Muito importante Tô ligado Já ouvi da primeira vez Eu vou lá entregar Ai, obrigado Muito obrigado Ah, mas rapaz Relaxa Deixa que eu entrego Você é gordo Nunca vai conseguir entregar essa carta aqui Pô Ai, cacete Fecharam o portão Agora eu fodei Como assim deixar a volta? Pô, vou aqui por cima Não pode Presta atenção, rapaz Que eu sou o rei da escalada Tu acha mesmo que eu vou dar esse mole? Tem que entregar pro titio logo essa carta aqui Pra depois ir lá dar os pega na Elisa Pra depois ficar tudo bem Ai, caramba Quase caí aqui Deixa eu voltar aqui Cara Se ele entrou por aqui, ó Ele deve ter passado pelo outro portão Ele deve ter chegado aqui, ó Então eu vou aqui pelo telhado Ele deve dar mais ou menos Ali, ó Avistei Avistei a carruagem Vou aqui por cima Porque por cima é melhor Por cima eu consigo evitar o trânsito Vambora, vambora Aqui por cima, show Agora eu vou aqui Por aqui Coisinha boba Agora eu desço Agora deixa comigo que eu desço Pronto Já tô aqui a mais livre Ali tinha feira Tinha porra toda E eu ficar esbarrando as pessoas Eu acabo derrubando alguém Aí eu vou e derrubo uma velhinha Aí a velhinha vai Cai no chão Chama o pai Titio, é o seguinte Opa Opa, perdão Pensei que fosse meu tio Agora fodeu Eu não sei onde é que tá a carruagem Eu tenho que subir em um lugar alto Pra tentar avistar Vai ser lá em cima da igreja Fui Cara, a única alternativa que eu tenho É ir lá em cima da igreja E ver qual é É o único jeito que eu tenho É ir lá em cima da igreja E eu vou ver Eu acho que eu vou conseguir avistar a carruagem Ai caralho, foi sem querer aí meu irmão Desculpa aí Desculpa aí cara Porra, foi sem querer cara Perdão Pô Esses guardinhas tudo ignorantes cara Caraca Eu fico bolado Esses dias eu pisei no pé de um sem querer Sem querer O cara quis minhas quartas já na porrada Qual foi a minha chance? Correr Eu corri que nem um desesperado Vambora Vamos subir na igreja aqui Opa Segurei aqui no No, no, no Negocinho aqui da igreja que eu não sei o que que é Agora vou aqui na parte da madeira Subindo, subindo, subindo Já consegui subindo Se segunda dá Agora vai Vambora, vambora, vambora Vambora Nas quadrilhazinha aqui Pulei por segundo que eu não to confiando mais muito naquela ali Aqui Opa Consegui Já to quase no topo Já to no topo Praticamente no topo Subi 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 Sai daqui passarinho Porra Mete o pé daqui caralho Agora sim Subi 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 Ai, com licença aqui, dá licença aqui, rapidinho, só pra ver se o Sr. Delacrawl tá aqui, hein, dá licença aqui, só pra ver se o Sr. Delacrawl tá aqui. Ixi, a gente pra caramba lá embaixo. Dá licença aqui, dá licença aqui, perdão, 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 perdão. É só pra ver se o Sr. Delacrawl tem uma carta pra entregar pra ele. Ô, Sr. Delacrawl! Sr. Delacrawl! Eita, o titio tá ali. Mas ele tá longe, pai. Mostra, ele saiu. Ai, caralho, o Hugo! Ô, porra, o Vitinho! Agora... Dá licença, dá licença, sai, 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 sai! Desculpa, desculpa, porra! Sr. Delacrawl entrou lá pra dentro. Vou meter o pé que os ferreiros vão querer me pegar. Caraca, por causa desse relógio, cara, os caras não querem saber, o relógio não tá funcionando. Os caras ainda tão atrás de mim por causa da porra do relógio. Não tem saber de uma coisa, eu não vou entregar porra de carta pra ninguém, não. Vou pra casa, vou botar a carta lá no quarto dele, hein? Porque a melhor coisa é se fazer. Tô pra dizer que o titio tá ali. Vê, Sr. Mal posso esperar, hein? E o pessoal? Tá todo mundozando pronto. É, vai todo mundo pro cabaré. Um puteiro? Porra, que que o titio tá aprontando, hein? Ai, caralho! Solta a porra! Caraca, filha da puta! Eu falei, não falei! Se você me bater, você te encher de porrada. Melhor parar, tá? Ô Hugo, ele me bateu! Pega ele de porrada! Hugo, não escuta teu irmão! Hugo! Para o nego! Bota essas porra! Para o nego! Isso, Hugo! Pega ele! Isso, Hugo! Filha da puta! Por que que você me bateu, caralho? Hugo, tu tá apanhando? Seu merdinha! Porra, Hugo! Na moral, Vintinho, fica na boa! Fica na boa, caralho! Vintinho, fica na boa! Vintinho, para, Vintinho! Vem cá! Vintinho, para, Vintinho! Sai, Vintinho! Eu não quero te machucar! Pega ele, Vintinho! Vintinho, parou! Se você me bateu, vai ficar uma porrada! Vintinho! Porra! Tu vai ver agora! Vintinho, parou, parou! Vou te encher de porrada agora, né? Não adianta eu ficar pulando! Vai, Vintinho! Ah, desgraça! Vai ver só agora, Vintinho! Vou cortar tua cara! Para, Vintinho! Ué, Hugo, para! Hugo, me ajuda! Eu vou te ajudar! Para, Hugo! Vai! Ugo, não! Vai! Caralho! Ai, Vintinho! Eu falei para parar! Eu falei! Filha da porra! Hã? Agora fodeu! Galera, estou metendo o pé! Correndo horrores! Eu vou meter o pé, tá maluco? Tu acha que eu vou ficar... Ele está fugindo! Nem foder, não vou ficar enfrentando esses caras! Vou meter no pé! Sai, 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 sai! É... Dá licença que eu estou entrando na casa da Tia aqui, hein! Uh! Meti o pé! Meti o pé! Dá licença aí, meu irmão! Foi mal pela vassoura aí, hein! Desculpa! Desculpa! Perdão! Pronto! Ai, caralho! Eles me viram! Eles me viram! Com licença! Com licença! Eu acho que eu consegui! Eu acho que eu consegui! Uhul! Consegui escapar, meu irmão! Vou direto para casa! Fala aí, meus queridos! Gostaram do segundo episódio da série? É o seguinte! Se você gostou, é só dar um like e compartilhar nas redes sociais! Isso ajuda muito na divulgação! Se você não é inscrito no canal, se inscreva! Clique na rodinha dentada que show! E peça para receber atualizações! Porque assim você vai saber que horário certo que tá saindo o vídeo! É o seguinte! Aí do lado tem os dois últimos fãs do protagonista que está aí! E tem as redes sociais do outro lado! E ó! Amanhã às 7 horas da noite! Tem vídeo de Assassin's Creed de novo! É até acabar, meu querido! E assim vai continuar com outras séries! Quem sabe Far Cry? Quem sabe GTA? Só vocês vão escolher! Bote aí nos comentários o que vocês querem aí pro futuro do canal! Que vai ser realizado esse desejo! E ó! Você viu o vídeo de meio-dia? Tá piscando aí, meu irmão! Anotação! Dá uma clicadinha aí que você vai ver o vídeo de meio-dia! Valeu! Tô indo e foi!